Olá, Internet! Eu sou o Peter e sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo nesse canal. E hoje a gente tá aqui pra mais um conteúdo genérico, vamos fazer uma tier list de discos do Minecraft. Até que vocês gostaram do último vídeo que eu fiz sobre tier lists, que foi o vídeo sobre a série de Minecraft. E agora o tema dessa tier list é uma coisa que a gente tá conversando aí um pouco nas últimas semanas, que é sobre as músicas do Minecraft. Então, como você já viu no título, hoje a gente vai fazer uma tier list de discos do Minecraft. Tá, essa tier list eu acho que vai ser bem fácil, eu tenho opiniões bem informadas sobre esses discos aqui. Mas enfim, dessa vez eu vou tentar ser bem direto aqui e falar realmente o que eu penso sobre cada um desses discos aqui. Totalmente sincero, tá? 100% sincero. Hoje a tier list 100% sincero. Então vambora. Bom, primeiramente com todo o vídeo de tier list eu vou começar dizendo aqui as categorias. A gente tem a primeira aqui que é a incrível, que é a maior de todas. Temos ótimo, bom, nhé, que é tipo, é, tá lá existindo, tá bom, mas tá, nhé, entendeu? E tem horrível, que é tipo, muito ruim. Eu acho que muita coisa que eu colocar aqui as pessoas vão concordar, porque tipo, os discos do Minecraft são muito nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Ou o disco é muito legal, muito interessante, ou ele é horrível. Mas enfim, eu vou parar de falar e vamos começar logo. O primeiro que a gente tem aqui é esse aqui, ó. Esse, esse aqui. O primeiro que a gente tem aqui é esse aqui, que é o disco Cat, cara. Eu gosto muito desse disco e eu já vou colocar ele aqui em cima. Ah, eu esqueci de falar uma coisa. Toda vez que eu ficar falando sobre um certo disco, ela tá tocando a música dele de fundo pra você lembrar do disco. Também eu sei que eu vou esquecer de alguns discos aqui, então a gente vai dar uma olhada nas músicas dele. Mas esse disco aqui eu gosto bastante dele, porque é tipo, tinha uma intro do Taser Craft com a música. Enfim, se eu lembrar, eu vou colocar na edição aí pra vocês verem. Mas eu gostava muito dessa intro, tem um remix dela, cara. Tem um remix dessa música que é surreal de bom. Cara, essa música é boa, hein? Essa é boa. Você não pode nem falar que ela não merecia estar incrível, porque ela realmente é boa. Agora, essa aqui, cara, eu não faço a mínima ideia que disco é esse. Eu vou até ver aqui, ó. É o amarelinho. Vamos escutar junto pra nós ter a opinião. Cara, no vídeo, no vídeo que eu coloquei no YouTube, nem tinha esse disco 13. Será que ele é um disco secreto? Eu não sei. Enfim, eu vou escutar ele aqui agora, pra ver se ele é bom, pra ver se ele presta. Mano, esse disco é muito macabro. É muito macabro. Pera, não, 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 não. Ó, eu acho esse disco muito macabro e sem graça. Eu acho que se a proposta dele foi ser do mal, ser um disco... Ser um disco wah-wah-wah do mal. O que eu tô falando? Meu Deus do céu. Ai, vídeo de Tairlish, eu fico mais louco, galera. Vocês têm que entender isso. Mas, assim, eu achei que ele poderia até ser mais assustador que ele é. Então, eu vou colocar ele em E aqui. Agora, a gente tem aqui o disco 11. Esse disco aqui é aquele disco misterioso, né? Que tem, tipo, umas mensagens subliminar. Enfim, eu vou colocar aí pra tocar aí pra vocês, só por um instante, pra vocês verem. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Esse disco realmente é muito assustador. Eu gosto muito de toda a história que esse disco tenta contar. É, tipo, um cara andando por uma mina. Aí, do nada, ele encontra... Quer dizer, isso é o que a comunidade acha, né? Que é, tipo, um minerador que tava correndo de um Enderman e tal. E tem toda a história envolvendo esse disco. Então, eu acho ele realmente muito interessante. Eu vou colocar ele aqui em Ocean. Não pela qualidade sonora, até porque, tipo, nem tem música nesse disco. Mas só porque ele é realmente muito interessante. De tudo que a comunidade fez falando sobre um disco. Agora, tem esse vermelhinho aqui que eu também não sei da procedência. Vamos ver, vamos escutar. Vamos nessa! Cara, esse disco, ele fica melhor pro final. Hum... Vamos lá, eu já tenho uma opinião formada sobre esse disco. Eu acho que esse disco, ele era muito bom. Mas, tipo, quanto mais foi chegando pro final... Eu acho que esse disco, no começo, era ruim. Mas, quando foi passando o tempo, ele ficou melhor. Então, eu vou colocar ele aqui no meu termo. No bom. Porque, tipo, ele é literalmente metade bom e metade ruim. Então, eu vou pôr ele aqui. Esse aqui, eu também não conheço. Meu Deus, eu preciso melhorar o meu conhecimento em discos do Minecraft. Vamos lá. Esse aqui é o vermelhinho, só que um vermelho mais escuro. Ai, muito bom. Vamos lá, vamos lá. Alguns aqui, tipo, eu já escutei. Mas, eu não sei qual é a corzinha que eles têm, galera. Releva, por gentileza aí, rapidão. Vocês podem relevar só um pouquinho? Coisa pouca. Não, eu cliquei pra ir pra frente. Eu sou imbecil, mano. Eu sou imbecil. Não sei nem usar o YouTube. Aí, esse aí eu também já vi no Minecraft. Mas, eu não... Não sabia a corzinha dele. Nossa, mas é pior que eu gostei desse, cara. É pior que ele tem uma vibe bem interessante. Eu vou colocar... Vamos lá. Esse aqui eu gostei bastante. Eu achei ele bem legalzinho. Tipo, o começo parece, tipo, aquelas músicas antigas. Esse comecinho também é muito legal. Então, eu vou colocar ele aqui em ótimo. Não tá incrível, mas eu gostei bastante. Vamos lá. Esse aqui eu também não conheço. Porque, como vocês sabem, o meu conhecimento sobre o disco do Minecraft é horrível. Então, vambora. Ah, isso eu já vi. Isso eu já escutei, man. Hum. Nossa. Nossa. Hum. É... Bom, eu acabei de escutar aqui. Eu acho que esse aqui é meio genérico. Ele me lembra muito... Ele me lembra muito as músicas do Minecraft mesmo. Então, cara, não tem nada demais nesse disco, sinceramente. Eu vou colocar ele aqui em bom. No meu termo, porque... É. Ele é bom. Bom, vamos lá. Agora a gente tem esse roxinho aqui que eu também nem lembro da procedência. Vamos ver. Então, vamos lá. Vamos escutar. Tá. No começo já tá aparecendo que é uma... Sei lá. Ah, esse é legalzinho até. Beleza. Esse aqui eu não conhecia tanto, assim. Então, até eu tenho escutado a mais nele. Mas... É, até que eu gostei dele. Eu vou colocar aqui em bom. Não acho que ele é ótimo, mas eu gostei, assim, até. Beleza. Agora a gente tem esse roxinho aqui, que é um roxinho com branco. Nunca vi também esse jeito aqui dele. Então, vamos escutar. Ah, cara. Isso é muito louco, velho. Mano, parece... Ó, escuta essa música. Vê se não parece que você tá numa máfia, entendeu? Numa máfia russa. Essa é não louca. Porque, tipo... Nem combina com Minecraft. Tipo, se você só escutasse esse som, você falaria que essa música é do Minecraft. Pra mim não parece. Entendeu? É, tipo, só... Pô, gostei muito desse. Gostei demais desse. Vou colocar ele em ótimo. Ele é muito bom, mas não chega a incrível. Tem... Nossa. Vamos lá. Agora a gente tem que esse aqui, que é o... Eu esqueci o nome desse disco aqui. Ele foi adicionado à última atualização do Minecraft. A atualização do Nether Update. E, cara, esse aqui é um disco que eu gostei bastante. Ele tem uma pegada diferente, né? Uma pegada meio... De música eletrônica e tal. E, tipo, eu realmente gostei bastante desse disco. Vocês devem estar escutando ele aí de fundo e tal. Então, eu vou colocar ele aqui em incrível. Porque esse aqui é realmente muito bom. E é, acho que, um dos discos mais novos do Minecraft e tal. Agora a gente tem esse totalmente preto aqui. Vamos dar uma olhada. Também eu nunca ouvi falar desse aqui. Esse aqui eu já escutei no Minecraft, já. Caraca, todas as músicas que parecem de máfia italiana, cara. Não é possível. Do nada vai ter uma flauta no negócio. Caraca, eu não lembrava desse disco, mano. Eu não lembrava dessa flauta. Ela pegou de surpresa. É bom, é bom, é bom, é bom. Vamos passar um pouquinho pra frente. Nossa, mano, muito boa, gente. Gostei, gostei, gostei. Vou colocar em ótimo aqui. Muito legal, muito legal. Muito legal, muito legal. Agora vamos pra esse branquinho aqui. Eu também não conheço esse aqui. Vamos dar uma olhada. Na verdade, nenhum desses três últimos aqui eu conheço. Então, vamos ver. Tá, totalmente branco. É o disco... Esse aqui. Vou lembrar Jungle. Não sei por quê. É, eu achei isso aqui meio genérico, sinceramente. Eu achei meio... É, tá. Só foi total e patar, entendeu? Então, vou colocar ele aqui em... Não sei, vou colocar ele em N aqui. N é, porque, tipo, não gostei muito. Meio genérico demais. Vamos pra esse azulzinho agora? Ó, ó, ó. Gostei, gostei. Eu acho que parece que também é muito as músicas do Minecraft, assim, né? Cara, mas, sinceramente, esse aqui é até que legal, mas eu não gostei dele. É, tipo... Não, 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 não. Não gostei desse, galera. Não gostei. Eu vou colocar ele em... Não, eu vou colocar em horrível. Na verdade, acho que nenhum vai pra horrível, na real. Porque todos aqui eu gostei até. Vou colocar ele em E também. É, se tivesse ou não, não faria a mínima diferença, pra ser sincero. Então... Não, eu vou fazer uma mudança. Eu vou colocar esse amarelinho aqui no horrível. Porque eu realmente não gostei dele. Porque só pra ter um aqui no horrível... Só pra ter um aqui no horrível... Porque se tivesse um meio termo aqui, eu ia colocar no meio termo. Mas eu acho que ele depende mais pro horrível. Agora... Agora chegou esse último aqui, que é um verde e amarelo, Brasil, né? Vamos ver. Eu nunca achei esse disco no Minecraft mesmo. Nunca vi. Caraca, que disco lixo, cara. Esse aqui é horrível. É um... Nossa, muito ruim. Vou colocar ele em E aqui mesmo. Porque é tipo... Muito ruim esse disco. Mas bom, galera. Essa aqui foi a minha Terra Lish. Acabou todos os discos. Me diz aí se você concorda com a minha Terra Lish. Se você não concorda. Quais você colocaria incrível? Quais você colocaria horrível? Comenta aqui nos comentários. Eu vou adorar ler. E diz aqui de verdade. Eu preciso da sua opinião. Diz aqui se você quer mais vídeo de Terra Lish nesse canal. Ou se você não... Deixa o like nesse vídeo. Afinal, você assistiu esse vídeo até aqui. Não é possível que você assistiu esse vídeo até aqui. E não gostou dele. Então, por favor, deixa o like pra ajudar esse canal a crescer. A chegar lá. Se inscreve aqui embaixo também pra acompanhar as próximas coisas loucas que eu vou falar por aqui. Tá vindo uns vídeos aí muito malucos, hein? Eu acho que você vai curtir. Um beijo na sua testa. Aqui é o Dia Luz Abelhas. E até mais. Já viu o rico namorar pobre? Um beijo na sua testa.